Fala meu povo, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Namira. Nessa edição você vai conhecer um casal que estava em plena audiência quando a mulher resolveu dar um beijo no marido. Até aí tudo bem, só que durante esse beijo, minha gente, estava sendo repassado droga, isso mesmo, droga. Além disso, tem também um homem que era suspeito de cometer furtos. Ele foi preso, meu povo. Sabe por quê? Porque ele resolveu apresentar documentação falsa. E mais, pela segunda vez em apenas dois meses, uma unidade básica de saúde no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, foi alvo de assaltantes. Direto de Itacoatiara, a polícia divulga imagens de homem responsável por atirar em uma outra pessoa na saída de uma boate. E tem também dois bandidos que não são uma dupla sertaneja, mas estavam roubando instrumentos musicais. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Vem comigo. Fala, meu povo. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está começando a edição desta quarta-feira. Quarta-feira totalmente rosa. Olha só como é que está o Luiz aqui. Totalmente de rosa. E olha só, meu povo. O programa que informa você, o programa de maior audiência no nosso horário, e o programa que deixa você por dentro dos assuntos de segurança pública está no ar na nossa TV em tempo. E eu só quero pedir para você, para você que está no Facebook, compartilha, chama todo mundo, chama geral. E diz o seguinte, deixa o arroz lá esquentando e volta só depois, se tiver intervalo. Porque hoje eu estou com raiva aqui, não vai ter intervalo hoje, não. Estou brincando. Olha só, meu povo. E vamos de muita informação, porque de ontem para hoje, muita ocorrência aconteceu aqui em Manaus, como essa na Zona Norte, onde um homem armado invadiu uma clínica de estética, agrediu as funcionárias e, depois de roubar os clientes, ainda atirou contra os policiais durante a fuga. Quem traz informações? Amei Chapeama, mãe de multidões, abrindo na mira desta quarta-feira. Alex Cruz, de 31 anos, foi preso na Avenida Natan Xavier, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O homem é suspeito de assaltar uma clínica de estética na Avenida João Câmara, no mesmo bairro. Tudo aconteceu aqui nesta clínica. O suspeito chegou, entrou e se passou como cliente. Ele ainda chegou a pedir um copo d'água de uma das atendentes. Foi quando ele anunciou o assalto. Para a polícia, esse homem já havia monitorando o local já há alguns dias. Durante a ação do criminoso, duas funcionárias reagiram e uma delas levou uma coronhada na cabeça e por pouco não foi atingida por um tiro. Ele só falou, é um assalto, mas não, né? Aí tirou a arma, falei, deve ser de brincadeira. Tudo bem. Aí ele mandou a gente ir lá para trás, entrar no banheiro. Só que a gente não entrou, ficou sempre lá atrás. E aí ele pegou, foi quando ela pegou e reagiu. Foi para cima dele. E aí nessa luta, 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 eu tentando apartar para ele, em nenhum momento, atingir ela. Quando ele pegou, deu uma coronhada, e nessa coronhada é que teve o disparo. E aí eu falei, ah, é de verdade mesmo. As vítimas foram atendidas no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Depois do assalto, o suspeito ainda tentou fugir por uma área de mata e atirou contra os policiais. Ele disparou um tiro contra uma pessoa em perseguição e disse que foi de forma acidental, para ver a maneira que esses camaradas agem. Alex já tem passagem pela polícia por roubo e era monitorado por tornozeleira eletrônica, que foi rompida pelo suspeito durante a perseguição. Ele foi indiciado por roubo e tentativa de latrocínio. Obrigado aí, Meixa Pema. Agora vou te dizer uma coisa. Vai deixar de novo solto justiça? Vai liberar um camarada como esse novamente? Vai deixar um canalha como esse nas ruas de Manaus? Pondo em risco a vida de quem está trabalhando? Pondo em risco a vida de quem realmente coopera e faz alguma coisa pela sociedade? Pondo em risco aí a vida de quem paga o seu imposto? Um vagabundo desse aí tinha que estar na cadeia. O camarada já estava com tornozeleira eletrônica. E por que que estava na rua? Olha só o que ele fez com uma funcionária da clínica onde ele assaltou. Tacou a porrada na mulher. Tacou a porrada na mulher. E não só foi em uma. Foram várias funcionárias que estavam no local no momento que ele cometeu o assalto. Agora eu vou te contar, hein? Pelo amor de Deus, meu amigo. Isso é burrice do cara. O cara está sozinho com uma arma. Né? Querendo enfrentar a polícia. Era para a polícia ter dito assim, nós não fomos treinados. E infelizmente eu acertei a cabeça dele. Era o policial dizer assim, eu fiquei muito nervoso. Infelizmente atingi a cabeça do camarada. Né? Porque um camarada como esse não tem nada a perder, não. Se ele entra para essa vida, se ele entra para essa vida, é justamente mostrando o egoísmo dele. Não pensa na família, não pensa em quem está ao redor, não pensa em quem que ele pode pôr em risco. Né? Mas o policial militar não. O policial militar tem família, tem que voltar para casa e muitas das vezes sai para trabalhar e não sabe se volta. Né? Então faz o seguinte, já que essa situação está existindo aqui, é matar ou morrer, meu amigo. Né? Chega lá para finalizar. Chega lá para colocar o cara no chão. Tá respondendo? Já atira pelo menos no joelho do camarada para ele nunca mais correr da polícia. Para ele nunca mais cometer ou pensar em fazer esse tipo de coisa. Ah, Luiz, mas tu tá sendo muito grosso. Daí não pode sim, meu amigo. Sabe por quê? Porque é você que não tá sendo assaltado. Porque quando chegar na sua casa, quando chegar no seu negócio, você vai pensar bem. Né? Sobre essa situação, sua opinião pode mudar. E olha um camarada como isso. Já mostrou que é um cara de alta periculosidade. Chegou no local, agrediu as funcionárias. São mulheres. Agrediu funcionárias. Tá certo? Roubou o local. Né? Disparou contra os policiais. E ainda arrebentou a tornozela eletrônica. Né? Aí a polícia pode usar o seguinte argumento. Ah, se ele tirou a tornozela eletrônica, é porque ele não quer mais ficar em semiaberto. Joga ele no presídio. Ah, mas o presídio tá lotado. Se ele não quisesse pro presídio, não tava comentando o que ele tava fazendo. Tá certo? É essa situação aqui, ó. Então é importantíssimo essa prisão da polícia. Importantíssimo esse trabalho. É necessário colocar canalhas como esse aqui, que agrediu mulheres. Porque pra mim, camarada que agrede mulher, não é mais ser humano, meu amigo. É um bicho. É um animal. É um animal. E olha só aqui, ó. Se não me engano, esse daqui pode até ser o rosto de um filho. Né? Dá até pra dizer que ele é pai. Né? Um camarada como esse aqui, é melhor não dizer que esse camarada é pai aqui, não. Que Deus o livre, meu amigo. Tem um pai como esse? Vou te contar. Agora, olha só, minha gente. O nosso Tarsísio chegou. Gente, irmã. É o Rayan. O Rayan tá lá dentro. Daqui a pouco eu mostro pra você a camisa que o Rayan tá vestindo. Olha só. Cabra trabalhador. 3307-3950. 3307-3951. É o número que você pode falar aqui com o Luiz. Fala comigo, liga pra cá, faça sua denúncia. Diga tudo aquilo que tá acontecendo na rua da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, meu povo. Ah, Luiz, mas eu não tenho telefone fixo. Aí o camarada pode entrar em contato como, baixinho? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Isso aí. Pelo WhatsApp. Nosso número aqui, ó. 99327-6649. Então, tudo certo pra você tá com a gente, tá? E olha só, não tem cabeça não, né? Como é que é a situação, minha diretora? Conta aí. Porque notícia ao vivo aqui, minha gente. A nossa repórter Samara Maciel está na déficit, minha gente. E vai entrar ao vivo. Déficit? Deu defraudações, tá certo. É déficit. Olha só, uma dupla, né? O que que essa dupla tava fazendo, minha diretora? Isso aqui é notícia ao vivo. Exclusividade aqui no programa Namira. Programa Namira. Exclusividade. E vamos saber o que que a Samara Maciel tá fazendo lá. Bom dia, Samara. Bom dia, Luiz. Então, essa dupla foi identificada como Valdenice Silva e João Batista. Eles dois já eram acostumados a cometer frutos e condomínios de luxo aqui na capital. Eles se passavam como moradores de condomínio e acabavam entrando pela portaria sem dificuldade alguma. Vamos começar agora com um delegado aqui, ali muito da especializada, delegado Demetri. Explica pra gente, delegado, como que eles conseguiam entrar nesses condomínios de luxo. Eles estavam utilizando o mundo da FIT, um terceiro, com uma placa escultada de muito feio. Então eles passavam a entrar no condomínio, não se identificando, não baixando o nível, induzindo os porteiros a eles. Isso era um morro. Uma obra até descrita pela Valdenice mesmo, de um depoimento, é que ela já conhecia, tinha acesso ao condomínio, porque ela tinha prestado serviços, programas sexuais ao morador de lá. Então ela já tinha acesso a esse condomínio. Ao entrarem, escolhiam aleatório no apartamento e entrei o chave mestre, nos andares mais baixos, para evitar problemas, que é o vinho, os mísseis. Eles retiravam esses objetos de luxo e saíam normalmente porque os porteiros pensavam se tratar de morador. O delegado é importante também ressaltar que ela já tinha, vamos falar assim, ou com essa sétima mesmo? Com essa sétima, sete processos criminais, que foram noticiarizados no TJM. Quando a gente vai lá, responde a sete processos, inclusive a alienação dos modelos. Ok, muito obrigada, delegado. Como vocês podem ver nas imagens, a polícia ainda conseguiu recuperar relógios, notebook, celulares, bolsas de marcas. Agora a Maldonícia não vai ser encaminhada a um presídio aqui da capital, onde ficará à disposição da justiça. Volto com você, Luiz. Obrigado aí, Samara Maciel, pelas informações. Olha só, minha gente, o que esses camaradas faziam, né? Olha só, rapaz! Meu Deus! É muito estiloso ou estilosa, não sei dizer ao certo, né? Nossa! A única identificação que o bandido tem é de bandido, né? Olha só aqui, o que eles faziam? Entravam no condomínio, né? Entravam no condomínio e faziam a festa, meu amigo. Diziam que eram moradores, que estavam interessados em alugar um apartamento e tal. Aí o que faziam? Aproveitavam que o pessoal dava o vazare, né? Aí começavam a fazer a festa. Levavam a situação, ó. Levavam notebook, bolsa, né? De marca, tudo de marca. Brincos, né? Isso daqui devia ser de outra pessoa. Esse camarada aqui, minha gente. Pelo amor de Deus, bastão com bastão. Tu já viu isso aí, baixinho? Traz pra mim lá, Gesé, a imagem dessa pessoa aí. Traz pra mim lá, Gesé, a imagem do camarada. Minha gente, é importantíssima essa prisão, por quê? Porque eles já tinham feito várias vítimas aqui em Manaus. E eu tenho certeza, tenho certeza que esses camaradas aqui não eram os únicos, não. Tenho certeza que as investigações vão continuar e vão prender mais pessoas. Porque uma dupla só, fazer essa quantidade de vítimas, né? E roubar tudo isso aqui, eles tinham pelo menos mais algumas pessoas trabalhando com eles. E eu tenho certeza que o doutor Demetro, junto com o doutor Guilherme Torres, vão conseguir colocar mais gente como eles na cadeia, né? E agora esse bichinho aqui vai ter que se arrumar. Tô passada! Tá! Ô, pô, já fez! É bonito levar pra tua casa, baixinho? Não, né? Pelo amor de Deus! É essa situação aqui de Manaus, meu povo. Os camaradas estão se achando, estão dando uma de esperto. Pensa que é esperto, né? Olha, eu quero ganhar dinheiro fácil. Não quero entrar no marketing multinível, não. Eu quero sair assaltando a galera. Aí junta com o três ou quatro que tem o mesmo pensamento de bosta, né? Pensamento de porco. E sai fazendo a festa em Manaus. Só que aí eles não compitem a polícia aqui. Porque eles acham que é muito fácil, né? Aí o que acontece? São presos. Isso acontece com gente que não presta. Você que presta, meu amigo, continue prestando. Vai estudar. Vai fazer coisas que realmente seja algo que vai cooperar com a sociedade. Não seja como esses camaradas aí, não. Tá certo? Olha só. Um homem conhecido como Zedequias foi executado na tarde desta terça-feira em uma área... É essa, não? Não é essa, não? Então vamos lá. De que que nós vamos então, meu diretor? No assalto? Então tá certo, então. Então vamos lá. Olha só. Pela segunda vez em apenas dois meses, uma unidade básica no bairro do Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, foi alvo de assaltantes. Segunda vez, minha gente. Durante a ação criminosa, funcionários e pacientes ficaram trancados dentro de um consultório. Que absurdo. Quem tem as informações é a Gabriela Moreno na tela do Namira. Foi por volta das 10 horas da manhã. Segundo testemunhas, dois homens armados com revólveres chegaram em uma moto, entraram na unidade e anunciaram o assalto. A diretora da UBS não estava no momento da ação dos criminosos, mas detalhou os relatos dos funcionários e pacientes. Renderam alguns servidores dentro de uma sala e procuraram um médico que estava no atendimento com uma grávida. Eles foram bem grosseiros, assim, a pegar os objetos dos usuários e levaram. Segundo os servidores, esse é o segundo assalto na unidade em menos de dois meses. E o que dificulta a identificação dos suspeitos é que o local não tem câmera de segurança. Os atendimentos durante todo o dia foram suspensos. O médico que atende no local já fez um boletim de ocorrência e a polícia investiga o caso. Moradores que não quiseram se identificar informaram que o bairro sofre com constantes assaltos. Na última segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde na zona centro-sul também foi alvo da ação de criminosos. Os suspeitos furtaram cabos de energia elétrica. 40% dos atendimentos no local ficaram prejudicados. Obrigado aí, Gabriela Moreno, pelas informações. E não é só no Colônia Terra Nova, minha gente. A gente já fez denúncia aqui sobre os PACs que estão sendo constantemente assaltados. Os ladrões entram, roubam a fiação de cobre e levam lá para sustentar o vício deles. Porque o camarada que rouba esses lugares aí, meu amigo, não é bandido grande, não. O camarada vai lá só para vender, para conseguir pagar a droga dele, para conseguir pagar o vício dele. É isso que essa bandidagem faz, meu povo. E não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez, não. No Colônia Terra Nova já tem denúncia sobre esse caso. Aí o camarada vai lá, adoentado, vai procurar o atendimento. Aí chega lá, na porta está escrito o quê? Hoje não terá atendimento. Por quê? Porque foram assaltados. Porque roubaram. Porque os camaradas dentro lá, esse povo aí de espírito de porco, né? Porque eu sei que bandido fica doente. Bandido fica doente. Aí quando vai querer se consultar lá, aí vai pensar, putz, eu roubei aqui. Aí acabou, né? Não vai ter como se medicar. Porque bandido fica doente. Infelizmente não morre, né? Porque o camarada que tem esse espírito aí, camarada que é bandido, demora para morrer. Infelizmente isso acontece. Aí a gente vai lá, na zona centro-sul, é isso aqui? Isso. A Secretaria Municipal de Saúde está passando pela mesma coisa. Tem que investir em alguma coisa, minha gente. Né? Agora deixa eu perguntar para você que está em casa. Você já sofreu por isso? Você tem denúncia sobre isso? Perto da sua casa tem uma casa de saúde? Tem uma UBS? Tem aquelas famosas casinhas? Né? Você já passou por isso? Chegar lá e não ter atendimento por conta de assalto? Por conta de roubo? Mande sua mensagem para a gente. Entre em contato com o programa Namira. Põe mensagem pelo WhatsApp. Ligue pelo telefone fixo. Nós estamos aqui para receber a sua denúncia e colocar você aqui no ar. Para você mostrar a realidade do que acontece em Manaus. Porque não adianta a gente fantasiar aqui não, minha gente. Não adianta dizer que diminui assalto, que diminui o roubo, que não tem isso, que não tem aquilo. Porque tem. A gente sabe que tem e a população quando fala prova isso. Tá certo? Podemos ir para outra? Podemos? E olha só, uma dupla foi presa suspeita de tráfico de drogas no bairro do Galiléia. Lá na Zona Norte de Manaus. A meixa piama que conta para a gente na tela do Namira. Os policiais militares da Sexta Cicom estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali próximo a um shopping na Zona Norte de Manaus quando eles receberam uma denúncia anônima informando que uma dupla estaria comercializando entorpecentes bem a rua ao lado. Os policiais militares se deslocaram até lá e chegando lá eles encontraram esses dois suspeitos que um deles ainda chegou a se entregar, mas o outro saiu correndo e jogou uma sacola no chão. Só que ele foi alcançado pelos policiais. Eles foram identificados como Gabriel da Silva, de 23 anos, e o Ismael de Souza, de 34 anos, que foi o Ismael quem jogou a sacola quando avistou os policiais militares. Com eles, a polícia encontrou uma certa quantia em dinheiro proveniente à venda das drogas e mais algumas trouxinhas. Todos os dois foram encaminhados para o Sexto Distrito Integrado de Polícia, onde eles foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas. Eles ficaram presos e estão à disposição da Justiça. Meio Chapeama trazendo novidades? Não. Isso já é comum na Zona Norte de Manaus, meu amigo. Os camaradas ficam lá comercializando, né? Ficam vendendo, se acham esperto. Aí a polícia chega e o que tá com a droga embaixo, o que é que faz? E joga a droga, né? A polícia chega, a pessoa libera. E sai correndo adoidado. Nossa. Minha gente, olha a cara dos bandidos, meu. Mas que parece com o Daniel Barbosa, não parece, baixinho? Parece o Barbosa e o Luís da edição, ó. Pelo amor de Deus. Sai de Jesus tem poder. Sai daí, varão. Pelo amor de Deus, bagunça não, minha gente. Olha só, jovem, né, gente? Camarada jovem. Podendo fazer outra coisa, podendo estar fazendo outra coisa, aí o que que faz? Vai vender droga. Aí acontece o quê? Vai preso. Aí já fica com o histórico lá, né? Porque eu tenho certeza que vão sair, vão dizer o seguinte, ah, não era muita droga que eles estavam, né? Com certeza não era traficante, né? Sendo que era, que se tava comercializando, era traficante. Aí vão dizer, ah, não, era pouca droga, o camarada tem endereço fixo, estuda, mora com a família e tal, local e tal, 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 tal. E solta a bandidagem. É isso que acontece aqui no Amazonas. Infelizmente, né, minha gente? Olha só, na compensa, policiais da oitava se compreenderam Adriano Batista de Araújo, mais conhecido como Porocado. Isso mesmo, Porocado. Ele é velho conhecido da polícia por ser um bandido de alta periculosidade, autor de vários crimes. Com ele foi encontrado uma pistola modelo Taurus de uso da polícia militar, com nove munições intactas. Porocado é atualmente conhecido como um dos cabeças do tráfico de drogas na compensa. Ele foi preso após denúncias anônimas, muito importante. Por meio do número 988421577, que é o linha direta da oitava se compro. Porocado, acabou pra ti, meu amigo. Já Ítalo Solano Almeida Batista, de 20 anos, foi preso na tarde desta terça-feira após agredir a mulher dele. É, o camarada é um canalha. Tudo aconteceu no bairro do São José. De acordo com o Major 7, do CPA Leste, a vítima foi até a quarta se compro, onde ela relatou que tinha acabado de ser agredida fisicamente pelo marido. Que é isso miserável que você tá vendo aí na tela. Na casa onde moram. Os policiais foram até a residência, onde ocorreu a agressão, mas o suspeito tinha feito o quê? Metido o pé. E aí, eles partiram em direção a uma área de invasão conhecida como Pista da Raquete no Gilberto Mestrinho. encontraram o suspeito que foi preso após sair de uma residência onde o quê? Tava escondido. Então acabou pra esse daí também. Pra esse canalha. Pode ir, minha diretora. Acabou pra ti, mano. Vou dizer uma coisa pra você. Não sai daí, não. Daqui a pouco eu já volto. Se eu não voltar, é culpa do baixinho. Se eu não voltar, é culpa do baixinho.